No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia, o outro é a revelação. Atos dos Apóstolos, página 585. E Atos dos Apóstolos, na página 584, diz No Apocalipse são representadas as coisas profundas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, Revelação, contradiz a afirmação de que o livro é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi desvendada. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra. É importante salientarmos que, contrariamente ao que o mundo evangélico ensina e crê, que o livro do Apocalipse está plenamente aberto para nós hoje. Eu gostaria que você avançasse comigo nas páginas inspiradas desse livro. Nos dois primeiros estudos, nós trabalhamos a estrutura do livro, relacionando-a à doutrina do santuário. E hoje nós vamos ter o privilégio e eu o prazer de avançar junto com vocês nos primeiros versículos deste livro empolgante. Vocês estão preparados? Então vamos avançar neste empolgante livro. Em muitos lugares, a irmã White fala sobre a importância do estudo do livro do Apocalipse. Ela até chega a dizer que, se a igreja passasse a estudar mais o livro do Apocalipse, haveria um reavivamento na fé. Ela também afirma que deveríamos estudar e aprender o livro do Apocalipse ponto por ponto. Afinal, ali estão pintadas as coisas profundas de Deus. Ela também diz que o estudo do livro de Apocalipse de Daniel deveria ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E é o que nós vamos tentar fazer. Avaliar o livro do Apocalipse verso por verso. É claro que não vamos conseguir nos aprofundar da mesma maneira em todos os versos, porque senão seria um tempo desproporcional. Contudo, os versos mais importantes e os elementos mais importantes de cada capítulo, eu gostaria de salientar com vocês. Tenham em mente tudo o que a gente já estudou. É importante vocês verem, assistirem o vídeo 1 e 2, falando sobre o Apocalipse do Santuário parte 1, Apocalipse do Santuário parte 2, que vai oferecer uma bagagem, uma plataforma interessante para vocês entenderem o livro. Então, eu gostaria de estudar com vocês, pelo menos nesta oportunidade, o versículo 1, 2 e 3, que seria a introdução do livro. E vamos conectá-la ao epílogo, à conclusão do Apocalipse. Capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Ok. O mundo evangélico diz que o livro é fechado. E para alguns adventistas que não gostam muito de estudar, isso é bem verdade, porque não tem conhecimento apropriado do livro. Mas, se nós formos à conclusão do livro, ao capítulo 22, verso 10, nos diz o seguinte, não seles as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque não deve ser selada. Porque o tempo está próximo. Então, o próprio livro já diz que o tempo, o próprio livro já diz que a profecia não deveria ser selada. Ou seja, o livro do Apocalipse está plenamente aberto. E é igual a esta água, pronta para poder ingerirmos. Ok. Revelação de Jesus Cristo. A qual? A qual o quê? Revelação. Deus lhe deu. Deu para quem? Para Jesus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok. E ao seu anjo. Muita gente fala que este anjo aqui seria Jesus. Mas, na verdade, eu gostaria de ler para vocês aqui um texto do Desejado. Eu vou ler aqui do meu esboço. Desejado, página 99, diz assim. As palavras do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Mostra que ocupa posição de elevada honra nas costas celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel. Então, as profecias dadas a Daniel foram dadas por intermédio do anjo Gabriel. Agora, o Desejado, na página 234, diz. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao almado João. Patriarcas e profetas, na página 35 e 36, diz. Antes de Gabriel ter esse elevado posto, ele pertencia a Lúcifer. Então, Gabriel ocupou o lugar de Lúcifer na imediata ordem após Jesus. Então, este anjo aqui é Gabriel. Então, Jesus recebe a revelação. Esta revelação é dada para o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel dá esta revelação, esta revelação, então, para João. E as enviou. E as notificou a João, seu servo. Eu gostaria de salientar agora a palavra notificou. A palavra notificou é a palavra semaino. Esta palavra aparece somente três vezes na Bíblia. Aqui em Apocalipse 1, verso 1, em João 12, 22 e em João 21. Em João 12, ela aparece quando Jesus diz assim. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ali ele falou que tipo de morte ele sofreria, que era morte de cruz. E quando ele fala para João, em João 21 ou 22, se não me falha a memória. Que quando era jovem, singias a si mesmo, Pedro e a quando for velho, os outros te singirão. Diz isso significando com que morte ele deveria glorificar a Deus. A palavra significando ali seria a palavra semaino também. Então, semaino quer dizer codificar. É quando você torna algo claro, enigmático. Então, na verdade, o simbolismo do livro do Apocalipse foi feito por Gabriel. Ele que codificou os símbolos. Então, se o Apocalipse foi dado codificado, é necessário que tenhamos condições de decodificar esse livro. Ou seja, interpretar os seus enigmas, montar o quebra-cabeça. Ok? Vamos lá para o verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O qual João. Ok? Deixa eu avançar aqui o meu esboço. O testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. E agora o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu gostaria agora de me deter um pouquinho mais com vocês neste versículo. Bem-aventurados aqueles que leem. Depois vocês anotem aí para vocês lerem o grande conflito 341. A irmã White tem um comentário sobre esta parte. Ela fala que há uma bênção sublime para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam as profecias do Apocalipse. Eu gostaria de deter-me com vocês nesta última parte aqui. Porque o tempo está próximo. Muita gente interpreta este tempo está próximo como a vinda de Cristo. Mas na verdade, irmãos, nem sempre quando nós vemos estas expressões, tempo está próximo, o final se aproxima, etc. Quer dizer que refere-se à vinda de Cristo. Pode ser algum outro momento decisivo da história. E de maneira particular, eu gostaria de estudar com vocês, este tempo está próximo. E identificarmos no Apocalipse, a que tempo Apocalipse 1.3 se refere. Se é a morte de Jesus, ressurreição de Jesus, as perseguições, fechamento da porta da graça, fim do ministério no Santíssimo, a volta de Jesus, a destruição dos ímpios após o milênio. Vamos identificar na profecia do Apocalipse, este tempo próximo a que se refere. É claro que em outros lugares do Apocalipse pode se referir a isso que eu mencionei. Mas vamos exclusivamente a este daqui. Olhem comigo Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 10. Vejam bem, aqui, quando diz não celes, é porque a porta da graça ainda está aberta. Ou seja, há ainda possibilidade de alguém ler e entender e ser edificado pelas palavras do Apocalipse. Mas o tempo estava próximo, e eu volto a pergunta, qual tempo está próximo? Eu quero ler um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 2. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 190. E avancem comigo para Marcos, capítulo 13. Só para fazermos um exercício mental. Marcos, capítulo 13. Porque este comentário do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 190, é um comentário de Marcos 13, versículos 32 e 33, que diz, Vejam que todo mundo fala aqui da volta de Jesus, e, de fato, Eli White pode até aplicar isso em alguns momentos para a volta de Jesus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quanto tempo será isso. Agora, olhem só que lindo o comentário de Eli White. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 190 e 191, diz, Há que tempo, aí ela cita, vigiai e pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, e ela cita Marcos 13, 35 a 37. Exatamente os textos que a gente estava vendo ali. E aí ela diz, Há que tempo isso se refere? Não à manifestação de Cristo na nuvem do céu, para encontrar com o seu povo adormecido. Então, não é a segunda vinda. Não. Mas ao seu retorno, após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retirar seu traje sacerdotal, e cobrir-se com as vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Vejam que coisa linda, irmãos. Ela une Marcos 13, 32 a 37, a Apocalipse 22, versículo 11, conectando com o fechamento da porta da graça. Então, nós já sabemos que Apocalipse 22, 10, quando diz, Próximo está o tempo, aí vem a resposta disso no verso 11. Quem é injusto, seja injusto, quem é justo, seja justa, etc. Então, nós estamos conectados aqui, na verdade, ao fechamento da porta da graça. Quando o texto lá em Apocalipse 1, 3, diz que o tempo está próximo, qual o tempo é? Então, não é a volta de Jesus. O epílogo do livro, a conclusão, mostra que seria, na verdade, o fechamento da porta da graça. Aí o verso 12, E eis que cedo venho. Aí sim é a volta de Jesus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Então, esses são os justos e os santos. E os injustos e os sujos, verso 15, Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores. Ok. Então, quando nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 1, voltem lá. Versículo 3, que diz, Porque o tempo se aproxima é uma referência ao fechamento da porta da graça. Veja bem, irmãos, todos esses elementos estão conectados ao santuário. Ah, mas o que tem a ver com o santuário? Versículo 3. Ora, deixem aberto aqui em Apocalipse 1 e olhem o capítulo 15 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15. Versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ilha de Deus. Então, em Apocalipse 15, nós temos o cumprimento de Apocalipse 1, 3, quando diz, porque o tempo está próximo. Qual o tempo, Silveirino, está próximo? Os tempos marcados por Apocalipse 15. E aí, o que acontece? E depois, Apocalipse 15, versículo 5. E depois disso, olhei, e eis o templo do tabernáculo do testemunho. Foi aberto no céu. E qual porta foi aberta aqui? A porta do Santíssimo. Jesus saindo do Santíssimo. E os sete anjos, que tinham as sete pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, incingidos com os cintos de ouro pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taxas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da sua glória, da glória de Deus e o seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete últimas pragas dos sete anjos. Então, Apocalipse 15 é o cumprimento de Apocalipse 1, 3. Período em que Jesus sai do Santíssimo e aí não haverá mais intercessão. Agora, por que o Apocalipse diz que é importante estudarmos e guardarmos a palavra da profecia do Apocalipse? Sabem por quê? Porque o livro Primeiros Escritos diz o seguinte, na página 71. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem a vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Justamente o cumprimento de Apocalipse 1, 3. Os que iam de receber o selo de Deus vivo e serem protegidos no tempo de angústia, devem reproduzir perfeitamente a imagem de Jesus. Grande Conflito, também, na página 425. Olhem comigo. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, vejam bem, pois o tempo está próximo. Qual o tempo? O tempo do Grande Conflito, devem ser vencedores na batalha contra o mal. Então, olha que interessante. Agora nós já podemos conectar Apocalipse 1, 3 a várias partes do Grande Conflito. Olhem só o capítulo, a página 614 do Grande Conflito. 614, vai lançar a mesma ideia. 614, 612, 13, capítulo 39. É possível esse tempo de angústia. 614, diz assim. Deixando-lhe o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. E aí, vamos ter vários capítulos e vários textos que vão lançar essa ideia. Página 600 e... Deixa eu conferir aqui um texto. 649, diz assim. E os 144 mil cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. Ninguém, ao não ser os 144 mil, podem aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E jamais alguém teve semelhante experiência. Eles passaram pelo tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aplição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. as sete pragas. 649 do grande conflito. Então, meus irmãos, quando vocês leem aqui Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê. Por que aquele que lê é bem-aventurado? Eu vou até ler o grande conflito 341 para vocês. Grande conflito 341. Olhem só. Que é um comentário desse verso. Diz assim. Diz o profeta. Bem-aventurado aquele que lê. Há os que não querem ler. A bênção não é para estes. E os que ouvem. Há também alguns que se recusem a ouvir. Qualquer coisa relativa à profecia do Apocalipse. A bênção não é para esta classe. E guardam as coisas que nelas estão escritas. Muitos se recusam a atender as advertências e instruções contidas no Apocalipse. Nenhum destes podem pretender as bênçãos prometidas. Todos os que ridicularizam os assuntos da profecia. Zombando dos símbolos ali apresentados. Todos estes. Os que recusam a reformar a vida. E preparar-se para a vinda de Cristo. O Filho do Homem. Não serão abençoados com as bênçãos contidas. No livro do Apocalipse. Então meus irmãos. Se você quer ser um bem-aventurado. Macairos. Felicidade que não pode descrever. Você deve ler. Ouvir. E guardar. As coisas escritas no Apocalipse. E aí no tempo que se aproxima. Que é o tempo de angústia. E este texto é mais atual do que qualquer coisa para nós hoje. É necessário que nos voltemos para o estudo deste livro. Pois quando a porta da graça se fechar, meus irmãos. Não haverá o que fazer. Na verdade isso já está muito próximo. Quando nós olhamos para o cenário mundial. As coisas estão acontecendo de maneira extraordinária. Diante dos nossos olhos. Eu fiquei muito impressionado com o filme. A Guerra do Amanhã. Que o nosso querido doutor Walter Veit. Menciona até na sua palestra. Que foi postada um dia desse. No canal da Terceiro Anjo. Onde os guardadores do sábado. Vão ser perseguidos como alienígenas. E justamente no sábado. Os ETs são os guardadores do sábado. Pintam os guardadores do sábado. De maneira profana. De maneira ridícula. Irmãos. Satanás não está nem usando mais enigmas para enganar o povo. Não está nem apresentando mais mensagens subliminares. Ele está apresentando mensagens escancaradas. E só não enxerga quem não quer. O Espírito Santo tem feito apelos tremendos ao coração de muitos. Especialmente daqueles que estão em postos de influência. Para que eles possam apresentar as verdades que o povo precisa para ser reavivado. Não dormitamos. Não permitamos que o estado laodiceano continue a nos atingir. O estado laodiceano precisa ser vencido. A irmã White diz no livro Eventos Sinais. Na página 31 do Eventos Sinais. A irmã White diz. A igreja está em condição laodiceana. E a presença de Deus já não está mais no meio dela. Sejamos a maioria, meus irmãos, daqueles que vão atender os apelos do Espírito Santo e acordar. Não sejamos contados com aquelas virgens. Aquelas cinco que também dormiram, mas não tinham azeite em suas lâmpadas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre a vida da sua igreja o Espírito Santo sem medida. Para que tenhamos condições de mostrar para o universo que, durante o tempo de angústia, Deus vai ter um povo. Sim, vai ter um povo que vai reivindicar o seu caráter. E este povo precisa ser nós. Agradeço por vocês estarem nos acompanhando neste seminário. Peço que vocês nos ajudem compartilhando estes vídeos com outras pessoas. Inscrevam-se no nosso canal também. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que tem nos prestigiado. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês.